Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando para vocês aqui mais questões para a prova do ETE, Subsequente e EAD de Matemática. Questões dessas que estão caindo bastante nas provas do pessoal aí. Estão mandando para mim muitas questões e eu estou resolvendo para vocês questões que estão repetindo muito, muito, muito mesmo. Segue os passos até o final desse vídeo aqui para você não perder nada e você aplicar na prova de vocês. Beleza? Então vamos para o vídeo. Marque a alternativa que indica o valor possível de X. Pessoal, se eu observar direito esse triângulo aqui, olha o que acontece aqui. Ele tem aqui um quadradinho. Esse quadradinho lembra o quê? Um ângulo de 90 graus. Está parecido lá no ano passado, não é isso? Se ele tem um ângulo de 90 graus, eu sei que é a teorema de Pitágoras, aquela fórmula da hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Está aí, H ao quadrado, A ao quadrado, o que é isso? O H é hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Então se você vai ser L aqui, ele fez o L aqui, e aqui é a hipotenusa, é o maior lado. Então o maior lado é quanto? Isso. Você fala, poxa, é tão difícil. Não, é bem fácil. A raiz de 3, certo? Sob 2. Deixa eu sair quietinho aí na questão. Beleza? Vamos lá. Isso aqui está elevado ao quadrado, então vamos levar isso aqui elevado ao quadrado. igual, quem é o A? O A eu vou chamar isso aqui, A sobre 2. Então vai ficar A sobre 2, também elevado ao quadrado. Mais o outro, que é X. X elevado ao quadrado. E agora eu vou fazer como? Como está elevado ao quadrado, ela vai levar tudo ao quadrado. Então vai ficar A elevado ao quadrado, multiplicado pela raiz. A raiz, ela vai cortar com 2, então vai ficar só o 3, certo? Sob 2 elevado ao quadrado, vai ficar 4. Igual, é aqui, A elevado ao quadrado, vai ficar A ao quadrado. Embaixo, o 2 vai ficar 4 também. Tudo mais X ao quadrado. Beleza? Vou fazer aqui agora, vou juntar. Vai ficar 3A ao quadrado, sobre 4. Isso aqui eu vou entrar para a equação, para ficar negativo. Está possível ficar negativo. Então, menos A ao quadrado, sobre 4, igual a X ao quadrado. Certo? Aqui, 3A ao quadrado, sobre 4, menos A ao quadrado, sobre 4. Vai ficar, isso aqui subtrai. Repete a base. Vai ficar 2A ao quadrado, sobre 4, igual a X ao quadrado. Então, eu vou fazer, esse quadrado aqui, ele vai virar uma raiz daqui. Então, fica assim. X igual a raiz, tudo mais da raiz. 2A ao quadrado, sobre 4. Certo? O 2 aqui, ele vai virar uma raiz daqui. Então, X é igual a... E agora? Todo tempo que estiver elevado ao quadrado, ele vai sair da raiz. Então, aqui, isso aqui é como se estivesse cortando com a raiz. Então, vai ficar A. O 2 não está elevado ao quadrado, então ele fica dentro da raiz. E raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Então, ficou A raiz de 2, sobre 2. Onde que tem essa resposta? Letra E. Certo? A raiz de 2, sobre 2. E aí, matou a questão como alternativa. Beleza? Eu usei até o elemento Pitágoras nessa questão. Se você gostou aí, taca o dedo no likezinho aí, para estar ajudando aí o canal do professor Marcos Torres. Beleza? Então, vamos lá para mais uma. Vou pegar aqui, vou abrir um pouquinho aqui mais. Vamos lá para a próxima questão. A questão diz assim. Todos os anos, os trabalhadores recebem dois salários no mês de dezembro. O salário normal e o décimo terceiro salário. Se a pessoa trabalhou 12 meses no ano, os dois salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou apenas alguns meses no ano, o décimo terceiro salário corresponderá a essa fração do salário normal. Se o salário normal de uma pessoa é 750 reais e ela trabalhou apenas 7 meses, só 7 meses, como está aqui, no ano, ela vai receber quanto é desse terceiro salário. Então, a questão é bem fácil. Então, se a questão aqui, ela tem, ela recebe 750 reais, só que ela só trabalhou 7 meses, então é proporcional ao que ela trabalha. Então, vai ser como? O total são 12 meses. Só se ela trabalhou 7. Então, vou multiplicar por 7 e vou dividir por 12. Certo? Ou divido por 12 e multiplico por 7, tanto faz. Vamos multiplicar. 7 vezes 0 vai dar 0. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 7, 49. 1 mais 3 vai dar 52. Pronto. E vou dividir esse resultado por 12. E aí, eu encontro minha solução. 52 tem quantas vezes 12? Se você pegar 4, vai dar 48. Se você pegar 5, vai dar 60. Passa. Então, é 4. Então, já matei a questão. Precisa fazer mais alguma coisa? Aqui não tem 4, morreu. 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 E a resposta é a letra E. 4. Só fazer. 48. Vou subtrair aqui. 8 para 12 vai dar 4. Para 5 vai dar 0. Desce 5 aqui. 45 tem quantas vezes 12? Tem 3. Vai dar 36. 36 subtraindo. Aqui vai sobrar 6 para 15, vai dar 9. Não é isso? Desce 0 aqui. 90 tem quantas vezes 12? Tem exatamente 7. 7 vezes 12. 7 vezes 2 vai dar 14. Vai 1. 84. Letra E. Vai sobrar 6. Desce um 0 que não tem mais. Bota uma vírgula. 60 dividido por 2 vai dar 5. Resposta é a letra E. Se você viu que já matou a questão com o primeiro número, pessoal, não perca tempo não. Marque logo a resposta como alternativa. Se você já ganha o tempo aí, devido a uma hora que você só tem de prova. Beleza? Então segue esse espaçozinho aí. Se gostou, deixa o likezinho aí para estar ajudando aí o canal. Beleza? Vamos para mais uma. Então aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão também que está acostumeira a cair bastante. Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos... 40% dos alunos são torcedores do esporte. Coitados. 30% dos torcedores do Santa Cruz. Demais. 20% são torcedores do Clube Náutico do Capitaribe. E 10% Flamengo. Nada a ver, né? O resto não gosta de futebol. Beleza. Sabendo que existem 40 alunos. Então, se o total são 40 alunos e ele só quer Santa Cruz. Santa Cruz é quanto? 30%. Então, eu vou multiplicar por 30%. Grava esse bizuzinho aqui, tá? Grava esse macete. O macete é o seguinte. Todas as vezes que vocês tiverem a questão de porcentagem grave, corte dois zeros e uma porcentagem. Cortei um zero, dois zeros e uma porcentagem. Cortei. O que sobrou? O 4 e o 3. Quanto é 4 vezes 3? 12. A resposta é a letra B. Gostou do macete? Deixa o likezinho aí, tá? E se não for inscrito no canal, se inscreve no canal para ser notificado de mais vídeos que serão lançados para vocês. Beleza? Mais uma vez, ó. Questão que tem porcentagem, corta dois zeros e corta uma porcentagem. O que sobra, você multiplica, já é a resposta 12 na tua questão. Se você gostou aí, não esquece de compartilhar com o maior número de pessoas, com os amigos de vocês que podem estar precisando desse conteúdo aí pro ETE, subsequente e EAD. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática e EADMT. Estou aqui pra ajudar você a entrar dentro do ETE, como eu venho fazendo desde o começo. Bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!